Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia de almoçar com vocês, vou fazer um almoço caprichado pra gente. Espero que gostem, que tenhamos uma semana bem suada. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segunda. Hoje eu vou fazer arroz, feijão, carne de porco. Esse aqui é uma alcatra suína, gente, olha. Deu 1kg, 140, 17, 80kg, 20 reais e 29 centavos. Olha só. Bonita, né? Uma boa pomada de gordura. Eu não sabia se eu ia fazer frita, se eu ia fazer em cubos. Pensei, vou cortar os bifes, vou fritar, vou fazer cubos, vou fazer inteira. Aí resolvi que vou fazer inteira. Pera aí, deixa eu tirar esse saquinho. Mostrar pra vocês. E aí eu vou dar uma enxaguada, que é pra tirar o sangue. Fica esse sangue aqui no saquinho, né? Eu gosto de dar uma enxáguada na carne. Tem muita gente que me enxava, mas aí, né, gente? É de gosto de cada um. E eu aprendi assim com a minha mãe, e assim eu faço. Olha que carne bonita, tá vendo? Bastante gordura, olha. Que delícia, né? Vou dar só uma enxáguadinha e já volto. Prontinho. Olha que carradona deliciosa. Dá um sabor incrível, né, gente? Eu não como a gordura, não. Mas dá um sabor muito bom. Então eu resolvi que eu vou fazer o quê? Vou fazer ele inteirinho frito. E vou colocar uns beicons aqui dentro. Então eu vou fazer uns furos. Deixa eu pegar o bacon aqui. Já deixei aqui, olha, separadinho. E aí, eu tenho isso aqui carinha também, porque eu vou colocar no feijão. Esse aqui é o couro do bacon, que eu vou colocar no feijão. E esse aqui é o bacon, que eu separei pra colocar aqui, olha, no alcatra. Eu ia falar pernil, gente. Então, ó, tá sem o couro. E aí eu fiz uns furos e vou enfiar o bacon ali dentro. Dá um sabor maravilhoso, né? Vou fazer feijão com peito. Nem coloquei o feijão pra cozinhar ainda. Eu deixei de molho, ele vai cozinhar rapidinho. Enquanto a carne cozinha, né, a carne vem macia também, gente. Enquanto ela cozinha, eu cozinho o feijão. Vai dar, vai dar certo, vai ficar tudo pronto ao mesmo tempo. E vai ficar delicioso. Eu tô com uma fome danada hoje. Eu sempre cozinho com fome, né? Eu falo isso pra vocês. Eu não costumo tomar café da manhã. Opa, não quer entrar? Fiz o buraco aqui e tava tentando colocar em outro lugar. Eu já falei isso pra vocês, né? Que eu não costumo tomar café da manhã. Se eu tomar café da manhã, eu não faço almoço. Não consigo cozinhar de barriga cheia, sabe? Eu tenho que cozinhar com fome. E aí, a gente, quando tá com fome, capricha, né? É que nem no mercado com fome. Nossa, sai pegando de tudo, né? Dá vontade de comer tudo, de comprar tudo. Aí tá vendo? O bacon, que já tem sal, né? Já é bem temperado, defumado. Então, ele vai dar todo o sabor dessa carne aqui dentro. A carne vai ficar toda saborosa. Pode enfiar alho, se fizer, cebola, azeitona. Mas hoje eu vou enfiar só o bacon, gente. Enquanto eu couber aqui, não sei quanto eu cortei o bacon. Aqui um pedacinho, assim, eu acho que o quê? Uns 50, 60 gramas, mais ou menos. Eu não desejo, gente. Mas aí é a gosto, né? E pode fazer, assim, sem o bacon também. Aí só coloca os temperinhos. Será que deu? Vamos ver. Vamos enfiar mais um por aqui. Vamos lá. Na gordura ali, adianta colocar, né? Esse aqui vai ficar bem demais isso aqui. Vai diminuir bastante, né? Eu poderia até amarrar essa carne pra ela não perder o formato. Porque conforme a gente cozinha, vai colocar ali na panela, vai acabar perdendo o formato. Vai virar uma bola. Mas, não, vou deixar assim. Não vou ter trabalho, não. Gosto de fazer isso quando eu vou fazer carne assada, pra Natal, né? Almoço especial, assim, de as mães. Hoje é um almoço de segunda. Não deixa de ser especial, né, gente? Mas é entre a correria, né? Uma coisa prática pra gente fazer um pedacinho de carne e vou colocar junto. Bom, sobrou um pouquinho de bacon aqui, ó. Depois eu vou picar e vou colocar tudo no feijão. Vou fazer esse alcatra na panela de pressão. Então, deixa eu colocar a panela aqui. E vou temperar a carne aqui dentro. Esse aqui é o papel toalha que eu coloco, porque é pra tábua não ficar escorregando. Ao invés de colocar um paninho, eu coloco o papel toalha úmido. E aí não escorrega e depois eu jogo fora, antes de ficar lavando o paninho. Agora eu vou temperar. Lembrando que o bacon não tem sal, eu vou colocar uma colher de chá de sal. Dá pra colocar sal depois, gente, ó. Dá pra corrigir. Lemon pepper. Dá um gostinho todo especial, hein? Um dente de alho. E suco de meio limão. Agora é só espalhar bem o desejo. Vou tampar e reservar. Por enquanto, eu não vou colocar no fogo, não. Vou deixar aqui pra pegar um pouquinho do tempero. A salada vai ser de escarola. Tá aqui, ó, de lavadinha. Eu ia fazer refogada, né? Mas refogada não rende, né? Então eu vou fazer salada mesmo. Precisa colocar na peneira pra dar uma enxaguadinha, porque senão ela fica muito amarga. É tipo almeirão, né? Então vamos lá. Tá lavadinha. Agora é só pegar aqui, ó. Fazer um montinho e cortar. E eu vou cortar bem fininho. Tanto aqui já deu. Agora é só dar uma enxaguadinha rapidinho. Aí enquanto escorre, já corta o tomate, a cebola. Deixa eu guardar esse daqui. Esse aqui eu como. Delícia, agora o tomate. Vou dar uma enxaguadinha aqui e volto com vocês lá no favor. Então vamos lá. Deixa acender o fogo aqui, ó. Olha, a carne já tá com a gordura virada pra baixo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Na boca de trás. Porque nessa boca da frente, eu vou colocar o feijão que eu cozinhei. Então vai ficar aqui, olha. Sem pressão, gente. Vou deixar ela dar uma dourada. Depois eu coloco um pouquinho na pressão. E eu já vou cozinhar o feijão temperado. Vou colocar... Pera aí, gente. Vou cortar esse bacon menor. É rapidinho. Vou colocar o couro aqui. Esse aqui, ó. Eu pico assim na mão. Fica bem miudinho. Tamanho da linguiça, né? E aí eu vou dar uma fritadinha no bacon, na linguiça. E vou fritar. Vai soltar óleo, né? Se precisar, eu coloco um pouquinho mais de gordura. Aí eu vou usar gordura de fogo. E aí eu frito o alho na gordura que ele for soltar. Eu vou abaixar o fogo. Que é pra gordura voltar melhor. A medida que a gente deixa no fogo alto, ele começa a fritar tão rápido e acaba não soltando a gordura. Então vai ficar assim, olha. No fogo baixo pra liberar bem a gordura. Se precisar, eu coloco um pouquinho de banho aqui. Vamos ver se as panelas agora ainda não soltou a gordura suficiente e também não soltou também do jeito que eu quero, ó. Não soltou quase nada. Tá no fogo baixo, né? Agora eu vou colocar pra cá, ó. Deixar ali no fogo baixo e dar uma olhada nessa carne. Que legal. Olha aí. Que coisa bonitinha, hein? Que carne linda. Agora volta pra lá, continua lá selando. Esse volta pra cá. Eu acho que fica melhor fazer isso do que a deimagem. Porque aí acaba que fica ruim pra vocês verem lá no fundo, né? Vamos lá. Vamos lá. Já tá bom. Vou tirar daqui e vou colocar um pouquinho de gordura de cor, assim. Duro banho. Qual certo? Os dois, né? Às vezes eu falo gordura, às vezes eu falo banho. Vou tirar daqui. Vou colocar um pouquinho de banho pra feitar o alho. Vamos ver se ela não vê se ela tá boa. Gostoso, né? Que delícia. Deixa eu pegar banho lá. Um pouquinho de banho. Não precisa colocar muito também, não. E dois dentes de água. Vou cozinhar de dentro do feijão. E eu deixei o feijão no molho, de um dia pro outro. Aí ficou de molho, hoje eu dou a água fora, enxaguei bem. E vou colocar outra arma, uma água lindinha. Agora é só esperar o alho dourar. Deixa eu ligar o fogo aqui pra dourar e vai pra se vir. Olha só, gente, assim, ó. Bem molhinho. Eu volto com a língua de suver e como tá. E o feijão. E já coloco água. Eu gosto de bastante caldo, então eu coloco um pouquinho mais de água. Vai subir rapidinho, né? Deixa eu até colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar sal, porque a língua de suver e como não tem sal, então eu coloco ele depois. Então eu vou colocar um temperinho. Tempero variando. É bem gostosinho, dá um sabor em filha. Vamos ter um aqui. E vou colocar chimichu. Meia colher de chá. Agora é só tampar. Quando pegar pressão, eu abaixo o fogo e deixo cozinhar aqui os 5 minutinhos. Aí eu desligo o fogo e espero a pressão sair sozinha. Vou passar aqui a boca de lá. A carne é intacta. Estão ouvindo? Tá no fogo alto, eu não entendi o fogo e esqueci. Deixa eu passar ela aqui pra frente. Tomara que ele tenha queimado, né, gente? Poxa, o fogo só faltava essa. Não. Aí eu vou filmar um pouquinho de água aqui. Firmar um pouquinho. Coloquei quase um copo de água, né? E aí, ó, vai soltar o fundinho queimadinho da panela pra dar cor na carne, cor, sabor. A gordura agora vai ficar assim, ó, pra parte de cima. E vou deixar cozinhando, gente. Cozinhando no fogo baixo. Quando essa água secar, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou virar e vou fazendo isso até eu ver que tá bem cozido. Se precisar, eu coloco na pressão, né? Porque a alpata é bem macia, ó. Mas se precisar, eu coloco. E aí eu vou mostrando pra vocês. Vai voltar pra cá, olha, pra boca de trás. Mas o fogo tá baixo, tá? Dessa vez eu não vou esquecer, não. E já vou refogar a abobrinha. Como eu falei pra vocês, mas eu vou fazer a abobrinha refogada. Aqui tem cebola e um dente de alho bem grande. Vou colocar um fio de azeite. E vou deixar o alho e a cebola ficarem bem. Dessa vez, tá bom, gente. Olha, a coleção é dourada. Vou fazer a abobrinha italiana, mas já tá aqui, ó. Ficadinha e bastante, né, gente? Eu peguei duas abobrinhas grandes e deu quase um bruto. E como a gente faz sincara, tem semente com tudo, então não perde nada, né? Então, quitei quase um fio de abobrinha. Só tirei as abobrinhas pra baixar o fogo. Não precisa colocar água, hein? A abobrinha falta bastante água. Vou colocar sal. Lembrando que dá pra conduzir o sal depois. Então, ó, meia colher, nem meia colher de chá de sal. Vou colocar o lemanteca, porque o lemanteca contém sal. Então, vou colocar meia colher de chá. Aí, depois do experimento, se precisar, eu coloco mais. Fogo baixo, como eu falei pra vocês. Agora, eu vou dar uma mistura de limanteca. E vou tampar. Agora, ela vai começar a soltar água, vai cozinhar na própria água que ela vai soltar. Daqui a pouco eu venho dar uma misturinha e mostro pra vocês. Vou dar uma misturinha aqui nessa abobrinha. Fogo baixo, como eu falei pra vocês. A panela já pegou pressão, então vocês me desculpem. O barulho, tá? É ruim, né? Atrapalha um pouco o áudio, né? Ó, gente, quanta água já tem. Vocês viram? Não precisa colocar água. Agora, eu já posso aumentar o soco. Já solto a água que eu queria, ela vai soltar mais água ainda. Por isso que eu tô aumentando o fogo, porque senão vira uma sopa. Agora, eu misturo bem. Vou experimentar essa água aqui, ó. A cobrinha soltou, porque ela já tá com tempero. Vou experimentar pra saber se precisa colocar sal, se precisa colocar tempero. Olha lá. Muita água, né? Tá faltando sal. Deixa eu ver um espacinho aqui. Porque eu vou colocar o sal direto na água. Vou colocar mais um pouquinho de limão preta. E vou colocar tempero baiano. Agora vai ficar bom, hein? Misturei bem. E agora vai ficar aqui no fogo alto. E vou deixar tanto assim, ó. Sem a verga. De vez em quando eu venho mexendo pra ela cozinhar tudo igual. Já volto. A abobrinha não tem segredo, né? Já expliquei pra vocês como que eu faço. Só vou dar mais uma misturadinha aqui. Passar pra boca de trás. Pra mostrar a carne pra vocês. Também tá lá. Abaixo essa. O cheirinho tá maravilhoso. E olha só. Meu Deus. Olha que tá lindo. Parece que tá queimada, né? Mas não tá. Como se diz. Ela pega a cor do friozinho da panela, né? Fica assim. Fica aqui. Meu Deus do céu. Vou colocar água. Aí tá vendo, ó. Vou aumentar o fogo aqui pra vocês verem. Aí a água fica escura. E aí, essa cor passa todinha pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de água. E vou colocar na pressão. Eu quero que essa carne cozinhe por dentro. Ela tá crua por dentro, ó. Tá vendo? Se eu deixar aqui sem a pressão, vai demorar muito. Vai demorar aí, mais ou menos, aí uma hora e meia, duas horas, né? Então eu não quero esperar tudo isso, não. Aí o que eu faço? Eu ia deixar a gordura pro lado baixo. Vou colocar mais água. Ia deixar a gordura pro lado baixo. Mas não, gente. Eu vou deixar a gordura pra cima. Tampar. Pegar a pressão, vou deixar cozinhar por 20 minutos. É muita coisa? Isso. Vou deixar 20 minutos no fogo baixo, tá? Vamos pegar a pressão abaixo. Deixo 20 minutos. Desligo. Espero a pressão sair sozinha. Vou passar pra boca de trás. E olha o bovinho, como tá. Quase no jeito, gente. Tchau. Tá vendo? O cheirinho tá muito bom, né? Eu vou experimentar. Você que sabe que eu gosto de experimentar, né? Vamos lá. Que delícia. Muito tente. Queimando a boca, gente. Maravilhoso. Muito bom. Vou deixar assim, ó. Totalmente estampada. Pra acabar. Gente, vocês estão vendo, ó. Ainda tá um pouquinho, é... Como fala, crua. Algumas partes, né? Eu vou deixar assim, estampada. Quebra essa água secar e ela vai acabar de cozinhar. Porque quando é bem, eu vou dar uma mexidinha. E é isso. Por enquanto é isso. A abobrinha pronta, eu vou deixar esse pouquinho aqui, olha gente, de caldinho, que é pra ela não estar muito feita. Isso aqui por cima do arroz, fica muito bom, hein? Nossa. Então, ó. Então, ó. Ó, a faca aqui, ó. Com cuidado. Não, tá crua, gente, ó. Tá vencendo com cuidado, porque até não ralar a panela. E, ó. Vocês viram que saiu uma água rosa? Olha lá. Porque tá bem crua por dentro ainda. Fui inventar, né? Podia ter feito uns bifes e já tinha... Já tava almoçando, né? Mas assim, vai ficar boa. Ó, a água já se foi. Ficou só a gordura aqui. Vou colocar mais água. Eu vou experimentar essa gordura aí, esse caldinho. Deixa eu só, ó, passar o garço aqui. E ver se tá bom. Hum. Nossa, que delícia, gente. Que tempero gostoso, hein? Que óleo gostoso. Então, eu vou colocar água. Mais água. E vou colocar pra cozinhar mais. Agora eu vou virar essa gordura pra baixo. Deixa eu pegar outro garfo aqui. Vou virar essa gordura aqui pra baixo. Pra cozinhar aqui também. Muito cuidado. Ó. Tá desmanchando. Ó, o café é macia, né? Eu tô cozinhando na pressão pra ver se cozinha mais rápido. O certo é deixar aí, ó. Horas e horas não for ocupar de cozinhando. Que nem eu faço com pernil às vezes. Então, né? Podia ter feito isso. Mas não foi isso. Então vai com a pressão de novo. Hoje o meu almoço vai demorar. E hoje eu tô com fome, viu? Muita fome. Bom, vou pegar a pressão pra abaixar o fogo e vou deixar cozinhar por mais 20 minutos. Eu acho que agora vai tá certo. Depois disso eu volto. Agora eu espero que esteja cozida, né? Vamos lá ver? Fazer o teste da fata. O cheiro tá maravilhoso, hein? Vamos ver. Ó. Tá saindo uma aguinha. Mais água, não é rosa? Ainda bem, gente. Então eu vou deixar essa água secar pra fritar essa parte da gordura. Aí vou virar, vou fritar a outra parte. Olha, tá vendo? Nossa, que frio bom. Agora é só isso mesmo, gente. É só deixar dar uma douradinha. E aí depois eu vou partir, vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver. Vai ficar maravilhoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar pra outra boca. Vou colocar o feijão pra cá. Vou colocar o arroz no fogo. Eu já tô atrasada com o almoço. Depois eu tenho que correr pra subir esse vídeo pro editor, evitar, postar. Correria, hein? Dá uma olhada no feijão. Porque eu desliguei o feijão e nem olhei se tava cozido. Ah, tá. Dá até pra ver, ó. Os grãozinhos desmanchando. Eu vou aceder o fogo pra deixar o feijão corando aí, encorpando. Depois eu experimento pra saber se precisa colocar sal. Porque eu não coloquei sal. Vocês lembram, né? E aí eu vou colocar o arroz no fogo. Dá uma olhada nesse feijão. O feijão até esfriou. Olha só, gente. Tá bem cozidinho. Com bastante caldo, né? Vou dar só uma quebradinha assim nos grãos. Pra dar uma engrossada. Uma quebradinha que leve. Porque eu gosto dos grãos inteiros. Deixa eu experimentar pra saber se tá bom sal. E eu acredito que vai precisar de sal. Hum, precisa sim. Não tem nada de sal. Agora de tempero já tá bom. Então vocês vão ficar ali, ó. Na boca de trás. E tá curando. Vou passar a carne pra cá. Olha lá, gente. Quanto caldo, quanto óleo. É mais óleo do que água, viu? Porque a água já secou. Vou preparar pra cá. É isso mesmo, gente, ó. Tem bastante gordura, tá vendo? Então eu vou deixar aqui. Vou deixar dourar. Vamos ver. Pra virar que saiu, né? Hum. Que gostoso. Que delícia. Vou esperar dourar a parte da gordura. Aí eu vou virar, vou dourar essa parte. Vou virar, vou dourar essa outra. Aí depois eu vou fatiar. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Você vira que eu tô aqui, olha. Virando a carne, virando, mexendo. E ela tá fritando no pão de baixo, tá? Ó. Só vou dar mais uma douradinha agora naquele outro lado. E já vou tirar daqui. Dá mais uma olhada na carne. Porque já tá na hora de desligar o fogo, gente. Ó. Vou tirar essa gordura daqui. Peraí. Vou mostrar pra vocês o que vão fazer. Deixa eu desligar o fogo. O feijão tá quase pronto. Eu vou até tampar a panela. Tá no fogo baixo. Eu vou ter que passar a tampar a panela aqui, ó. Tampei. Deixa pegar uma pressãozinha de leve e sofrer. Pra dar mais uma douradinha mais rápida. Olha lá. O arroz já secou. Falta mais um pouquinho. Vou deixar secar mais um pouquinho. Aí eu abaixo o fogo. Tanto dá uns 7 minutos que está pronto. Vou tirar essa carne daqui. Vou colocar aqui na tábua. Porque eu vou pra tirar essa carne. Entende? Tem um jeito de tirar daqui. Peraí. Eu quero mostrar pra vocês, né? Como que eu vou fazer. Vai que acontece com a dourubacar. Entendeu? Eu imagino, hein? Se vocês não vêem, né? Ó. Vou colocar a carne aqui. Em cima da tábua. Pra cortar. Vou tirar esse óleo daqui, gente. Olha quanto óleo. Tá vendo? Ó. Bastante gordura. Eu vou tirar a gordura daqui. Porque depois eu vou colocar uma água aqui pra fazer um caldinho pra arrega a carne. Deixa eu tirar esse óleo aqui. Mas antes, deixa eu abaixar o fogo e tampar o arroz. Pronto. Você vai tá aqui, ó. Vem aqui fora. Virar pra cá também, olha. Pra não queimar minha tábua. E vou tirar o óleo aqui e já vou. Tá? Agora eu vou cortar. Deixa eu ver o lado, né? Que lado que tá o pote, gente? Vamos ver dentro. Que aí se tiver crua... Aí volta pra panela assim, ó. Em fatias. Minha faca tá sem corte, viu? Tá bem ceguinha. Olha. Que delícia. Hum. Deixa eu ver aqui, ó. Vai tá desse lado agora. Nossa, gente, eu tô salivando. Vocês acreditam nisso? E aí, eu tô cortando pra um lado, eu tô cortando pro outro. E não acertei o corte da carne, né? Nossa. Eu vou até arrumar a câmera. Eu vou deixar a câmera de um jeito, gente. Vocês vão ver bem assim, ó. Ai, peraí. Pra deixar vocês com vontade. Peraí. Sacanagem, né, gente? Eu coloquei a câmera, posicionei tudo certinho. Cortei. Quando eu vi, tava ali lá no stand-by. Vocês não viram o jeito que vocês virem, sabe? Assim, ó. De pertinho, cortando. Ah, meu Deus do céu. Mas, ó. Enfim, gente. Eu fui valer a intenção, né? Ó. Ficou assim, ó. Maravilhoso. Uma sugestão ótima. O processo de final de ano, né? Tá chegando, né? Estamos ali em julho, né? Então, gente. Já tá na hora de pensar o que fazer. Aceito sugestões, hein? Então, deixa eu colocar em uma panela, em uma frigideira. Enfim, deixa eu tirar daí dessa tábua. Se não, pegou pressão. Vou desligar. Passar pra cá, ó. Já vou voltar a câmera pra produção normal. Poxa, vida. Ajeitei aí pra vocês verem de pertinho. Cortando e não deu, né? Poxa, fiquei triste, ó. Peraí, agora eu vou terminar aqui. Do jeito que tá. Não, tá fora. Tá ruim, gente. Eu vou voltar a câmera pro jeito que tava, tá? Preciso tirar desse sangue bar, porque a gente coloca ali e esquece de olhar e pensa que tá gravando. Fiquei bem triste, né? Então, deixa eu colocar tudo aqui agora. Perdeu até a graça. Tava tão bonita as imagens, sabe? Opa! Caiu! Vocês estão com vontade, né? Vocês querem um pedacinho? Queria que vocês comessem aqui mesmo. Queria poder dar um pedacinho pra vocês. Por enquanto vai ficar aqui. E aí, deixa eu ver esse pedaço que caiu daqui, gente, ó. Um pedaço que caiu aqui no fogão e eu vou comer. Hum! Olha! Focou! Que delícia! Nossa! Muito bom! Deixa eu fazer o molhinho da carne. Fogou todo o fogão, olha só. Ó! Saiu aqui no botão, sujou tudo. Então aqui, ó, vou acender o fogo. Vocês viram que tem o fundinho aqui da panela. Vou colocar só um pouquinho de água. Que vai fazer um caldinho pra eu colocar ali por cima da carne. Só isso. Acredito que não vai precisar nem colocar sal. A carne ficou bem saladinha, gente. Nossa, ficou um espetáculo. E é só assim, ó. Não vou engrossar farinha com amido nada. Tá vendo? Aí, ó, aí se vocês quiserem engrossar, fica a gosto, tá? Deixa eu comer esse outro pedaço aqui. Hum! Que delícia! Olha só, gente. Ferveu, tá pronto. A gente vai colocar aqui por cima. Com esses pedaços de gordura e tudo, ó. Vou colocar por cima não, vou colocar aqui, ó, no cantinho. E aí, ele fica por baixo, ó, pra não ficar feio. Isso aqui, ó, é toda gordura que soltou. Os pedaços, sabe? Vou colocar aqui. Cuidado aqui pra não ralar a panela. Pronto, ó. Vou ligar o fogo. Tá quente, né? Mas eu vou ligar o fogo. E vou deixar aqui, ó, no fogo baixo. Por alguns minutinhos, bem pouquinho. É o tempo de eu dar uma ajeitada aqui tudo. Ajeitar a salada. Vou colocar a salada na travessa. E aí sim eu volto pra gente almoçar. Tchau. 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 Feijão, arroz e a pimenta. Olha que eu salivando. Tchau. Se tava bom, com a pimenta ela tá melhor ainda, né? Hum. Nossa. Que espetáculo. Muito bom. Maravilhoso. Tem um pouquinho de cebola aqui? Vocês sabem que eu adoro cebola na salada, né? Fantástico A escarola é bom demais, né? Tanto salada Quanto refogada, né? Vocês gostam? Comentem aí Se vocês preferem a salada A escarola É ensalada Ou refogada Ou se preferem as duas, se gostam das duas Tanto faz, comentem aí pra eu saber Eu gosto de qualquer jeito Esquilha de escarola Pizza de escarola Muito bom Abobrinha Todo gostoso Pera aí, gente, deixa eu comer a carne Tô comendo aqui, tô esquecendo da carne Já comi um pedaço Estão ali, vocês viram, né? Nossa, tá um espetáculo, gente Devorou Mas olha ali, ó, Fênia Nossa Tá muito bom Tá muito saborosa Maravilhosa Tá um espetáculo e gostoso Que delícia Só mais um pouquinho, tá? Sempre eu falo isso, né? Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Fica aqui, ó Comendo Um pouco, ó Que delícia, gente Hum Um tomate que eu tava esquecendo Não dá vontade de parar de comer Mas Precisa parar, né? Hum Esse bacon aqui, gente Nossa, até caiu, tá? Ficou maravilhoso Dá um sabor Nossa Todo especial E óbvio, comida E é isso aí Espero que tenham gostado Eu adorei ter preparado mais um almoço aqui pra gente Se gostaram Deixa joinha Comenta Compartilha Se inscreva Se não for inscrito Clica no sininho Pra receber as notificações Você que já é inscrito Vai lá e clica no sininho também Pra receber as notificações Só assim vocês ficam por dentro De tudo que eu posto por aqui Tem muita gente comentando Que não tá recebendo Os meus vídeos, né? As notificações, gente É por isso Precisa de vez em quando ir lá E ativar o sininho, tá bom? Muito obrigada por me acompanharem Muito obrigada por me assistirem Muito obrigada pelo carinho de sempre Me sigam também nas redes sociais Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela Um beijo Pro coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima E eu vou continuar amostrando, gente Porque tá muito, 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 muito bom Beijo